Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Professor Caio, orientador educacional do Polo Ninter de Astorga. Antes de prosseguir, se você gostar do conteúdo, se inscreve aí no canal, curte, beleza? Vai ajudar bastante no crescimento e na entrega desse conteúdo, desse material. Pessoal, seguinte. Temos já alguns vídeos, temos bastante coisa aqui no canal sobre o TCC, tá? O trabalho de conclusão de curso, mas nunca é tarde para a gente discutir alguns assuntos que são importantes. Então, eu vou explicar para vocês rapidamente como que funciona esse trabalho nos cursos da área de licenciatura. E vou dar uma dica de ouro para você, mas uma dica assim, fenomenal, tá? Fenomenal. Então, antes de você prosseguir no nosso canal aqui, no nosso conteúdo, nós temos muita coisa no nosso canal já a respeito de TCC. O projeto mesmo, nós temos uma sequência, um mini curso. Ele não é específico da Uninter, mas ele auxilia você assim com muita tranquilidade, tá? Seguinte. Como que funciona o TCC da Uninter, tá? Primeiro. Você precisa... E essa é a dica de ouro. Eu já vou adiantar a dica, tá? Primeiro de tudo. Para você saber como funciona o TCC da Uninter, não adianta... Escuta bem o que eu vou falar, para depois você falar que ninguém falou para você. Não adianta você ver a disciplina de metodologia de pesquisa e trabalho de conclusão de curso dentro do seu AVA e não acessar ela, tá? Isso acontece muito aqui. A pessoa, ela abre o AVA, pelo menos eu penso que ela abre o AVA ali semanalmente, e tem uma disciplina nova, um nome imponente, e ela não se dá o trabalho de abrir. Então, você tem que ter a consciência de que abriu uma disciplina nova no teu ambiente virtual, você precisa ir lá ver o que é, ok? Abriu a disciplina? A primeira dica que eu dou para vocês é uma dica de ouro, é uma dica fantástica. Antes de você ir no Facebook, antes de você vir ao canal, antes de você... É a primeira coisa que você tem que fazer, tá? A primeira coisa. Você vai abrir o seu AVA, isso daqui eu acredito que para quem está no TCC não é uma coisa muito fora do comum. Você vai abrir a disciplina de metodologia de pesquisa e trabalho de conclusão de curso. E você vai reparar que nós temos aqui duas aulas. A aula 1, com os documentos, o manual, o comitê, os modelos, os modelos para o projeto, o modelo para o artigo, o modelo para a apresentação, e algumas orientações... Vou falar baixinho, para ver se você presta atenção. Não adianta querer fazer o seu TCC sem ler esses documentos. Eu sinto muito, você não vai conseguir. Não adianta você me mandar uma mensagem e falar assim, professor, pelo amor de Deus, como eu faço TCC e tudo mais. Mas, se você ainda não, eu estou aqui para te ajudar e eu vou te ajudar. E eu tenho alunos que às vezes me mandam alguma mensagem e tal, principalmente de outros lugares, e falam assim... Ah, os caras só mandam eu ler o manual. É que talvez haja ali um ruído na comunicação, mas eu também mando os meus alunos lerem o manual. Porque essa é a primeira parte para o processo. E você, eu sinto muito dizer isso, eu estou cheio dos muitos, sinto muitos hoje, né? Porque eu sei que é difícil, mas foi difícil para mim quando eu confio isso, foi disso para o teu orientador. Não é algo que vai cair do céu. Então, você precisa sentar, abrir esse manual e fazer uma primeira leitura dele. Você vai vir aqui, ó. Aí, clicar no manual, vai clicar aqui e vai abrir esse manual. E, nossa, professor, mas é 120 páginas. É o seu TCC. É o seu TCC. Isso daqui é um quarto do número de páginas, um quinto do número de páginas que vai ser o teu trabalho. Então, você vai abrir isso daqui. Esse manual aqui é um manual atualizado, um manual de orientações para todas as licenciaturas, tá? Foi feito em 2021 e olha só que bacana. Muitas vezes o aluno, ele me fala assim, Pô, professor, o que é o TCC? Ou como funciona o TCC? Aí, eu pergunto assim, você leu o manual? Aí, a pessoa fala assim, li, mas não entendi. Aí, eu pergunto assim, tá, que parte do manual você não entendeu? Aí, a pessoa me responde assim, todo ele. Aí, eu pergunto... Aí, eu, no meu... Aqui, eu vou mostrar, né? Mas eu, eu pego assim a mensagem, eu pego aqui assim, tá dando uns bugzinhos, né? Eu olho aquilo... Falo, não... Falo, não é possível que você leu... Você tá no segundo, no terceiro ano da sua faculdade, da sua graduação. Leu 119 páginas de um manual e não entendeu todo ele. É sério isso mesmo? É óbvio que eu não falo isso. Mas eu falo assim, poxa, você não entendeu todo o manual? Vem aqui no polo, vamos ler ele junto e tudo mais. Porque é imprescindível, é necessário, é obrigatório, Que para você começar o seu trabalho de conclusão de curso, você lê... E olha só, vou frisar, você leia uma primeira vez este documento. Por que eu estou falando isso? Porque você não vai ler ele só uma vez. Você vai ler ele duas vezes, você vai ler ele três vezes, você vai recorrer a ele quatro vezes. Você vai, durante toda a etapa de produção do seu trabalho, recorrer a esse manual. Para que você faça um bom trabalho. De repente o aluno me pergunta assim, professor, o que é um TCC? Muitas vezes eu pergunto assim, poxa, você deu uma lida lá no manual? Não, eu não leio. Eu pego aqui, ou eu copio e colo, ou se eu puder eu falo assim, olha, o TCC, eu mando um áudio para o aluno. Olha, o TCC é um trabalho científico, que vai resultar de uma pesquisa executada, da sua área. Varia muito o tema, o requisito para avaliação, porque existem muitas áreas. Como você está fazendo X curso, você tem a oportunidade de, nesse trabalho, demonstrar que aprendeu a usar tudo aquilo que você aprendeu e conheceu e adquiriu durante o curso. Então, eu leio isso daqui para o aluno. Ah, tá, tá bom. Então, está tudo aqui, tá? Está tudo aqui. É preciso que haja a leitura desse documento. E eu não estou pedindo isso para vocês, porque eu sou preguiçoso, porque o seu orientador é preguiçoso, porque tem má vontade. Pode ser que tenha? Pode. Não estou negando essa possibilidade. Mas é o primeiro passo. E nós somos professores e nós conhecemos os alunos que nós temos. Uma coisa é você ler esse documento e não entendê-lo. E vir com dúvidas específicas, vir demonstrando um conhecimento da leitura que foi feita. Outra... Está travando um pouco, né? Vamos ver se esse vídeo não ficar bom, eu faço outro. Outra coisa é você simplesmente ignorar a orientação e não fazer a leitura. Aí é complicado. O primeiro passo, fazer a leitura do documento. O manual de TCC. Terminou a leitura, você já vai ter uma ideia do que são essas outras coisas, tá? Você vai vir aqui para a aula 2. Vídeos de orientação sobre a metodologia de pesquisa em TCC. O que é o TCC? A escolha do tema? Como você vai... Aqui, vamos clicar nesse aqui, ó. Projeto de pesquisa. Ele abre dentro do Ava, mas eu posso encaminhá-lo também e assistir no YouTube. Então você tem aqui um vídeo de 20 minutos, feito pelas professoras orientadoras lá de Curitiba. em que elas vão falar o que é, para que serve, por quê, como proceder, qual método usar, quais itens são obrigatórios e assim por diante, tá? E assim por diante. Então, pessoal, segunda dica de ouro. Assistir todos esses vídeos. Assistir todos esses vídeos. Esse pequeno começo, essa pequena orientação que eu estou dando para vocês, ela vai fazer a diferença entre a produção de um bom trabalho e a produção de um trabalho ruim. Ela vai fazer a diferença entre você ter engajamento na sua pesquisa ou não. Pesquisa pode, num primeiro momento, parecer algo chato e irrelevante, porque nós não fomos alfabetizados para sermos pesquisadores. E quando eu falo em alfabetização, eu não estou falando em leitura. Eu estou falando de uma alfabetização para a pesquisa. Leva tempo para que isso aconteça. Na escola, nós não somos preparados. Na universidade, nós somos mal preparados. Eu falo isso de experiência própria. Experiência própria. Eu fui ter a real dimensão da importância de uma pesquisa e do porquê ela deve ser feita quando eu entrei no mestrado. Antes disso, eu não tinha a real importância do que é uma pesquisa. E depois que eu passei a conhecer os passos, os processos, as metodologias, e não conheço todas, porque eu estou longe de ser um experto no assunto, mas é aquela história, né? Você não precisa ser o experto, mas se você tiver o telefone de alguém que é, você já está bem munido. E graças a Deus eu tenho bons amigos que entendem muito disso, bons professores que me ajudam quando eu preciso. Então nós não somos alfabetizados para isso. Eu sei da dificuldade que você pode ter. Para quem é do Polo de Astorga, eu estou à disposição. Você tem meu WhatsApp, você tem meu telefone. O Polo está passando por uma reforma linda para receber vocês aqui com mais conforto. Para quem não é, procure o orientador, procure a tutoria, tá? Essa daqui é uma orientação inicial de como funciona o TCC na Uninter e do que você deve fazer para poder ter um bom desenvolvimento no teu TCC Uninter. Beleza? Gente, 12 minutos é mais do que o suficiente para a nossa orientação. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.